Bandeirada, apresentação Rodrigo Vilela Salve a todos os nossos queridos ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite, eu sou Rodrigo Vilela e está começando o episódio 325 do Bandeirada, o mais completo resumo semanal do esporte ao motor, nas web rádios do Brasil. Bandeirada, que legal! Sempre muito legal quando você participa com a gente, sempre muito legal quando você interage com a gente, então deixe seu comentário, deixem seus palpites a respeito do nosso programa, como sempre você sabe, as nossas redes sociais, facebook.com.br bandeirada, twitter.com.br bandeirada, instagram.com.br bandeirada, nosso canal no youtube, youtube.com.br bandeirada, programa também pode ser ouvido agora pelo IGTV também, então se você estiver no Instagram, é só abrir a aba do IGTV e você terá os nossos programas disponíveis nos blocos separados, é claro, viva a tecnologia, muito obrigado Zuckeberg. nosso feed, pra você colocar no seu agregador de podcasts, is.gd.br, rssbandeirada, ou então no Spotify, Deezer, Apple Music e Google Podcasts, é só colocar programa bandeirada. pra você da Rádio Show do Esporte, pra você da Rádio Esportes Net, sempre o nosso muito obrigado pela audiência, sempre o nosso muito obrigado, sempre por participar com a gente, deixar comentários, deixar sugestões, enfim, deixe seu comentário também com a hashtag programa bandeirada, pode ouvir o nosso programa pelo site oficial de cada web emissora, ou pelo aplicativo Rádio Esnet, disponível pra Android e pra iPhone. Apresentações devidamente feitas, hora da gente chamar nossos comentaristas, porque o fim de semana foi cheio, o nosso fim de semana está lotado de assunto, não é verdade, Eric Von Draxler? Boa noite pra você, destaque inicial. Boa noite, Rodrigo, boa noite, vocês estão ouvindo aqui o melhor programa esportivo da JAB Rádio do Brasil, é, dois segundos pra eu colocar meu chapéu do grau de vermelho, pronto, é, convido a todos vocês, né, que conseguirem sair, fugir deste país e não morrerem na pandemia, pra assistir a temporada 2022 da Fórmula 44, obrigado, boa noite. É, o grado 21 também já tá comprometida. Carlos Martins, boa noite pra você, destaque inicial. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Eric, boa noite a todos que nos ouvem. Final de semana bem movimentado, teve muita gente que teve primeira vez em categorias, teve dobradinha que não acontece há muito tempo, teve acidente meio tenso, teve de tudo um pouco nesse final de semana que foi bem recheado já. Bastante recheado, então, claro, que a gente não vai perder tempo, né, querido ouvinte, tem bastante coisa, a gente vai ter que correr mais do que o habitual e nós vamos ter que fazer um misto de Mercedes com o Saint Bolt e um pouquinho de Michael Phelps também, tá? Então nós vamos começar falando da Fórmula 1. Fórmula 1. Óbvio que vai ser com a Fórmula 1, grande prêmio da Hungria, circuito de húngaro-ring, vitória de Lewis Hamilton. Não foi uma vitória, né, Eric, foi um passeio. Ele só, por uma volta, ele não fez o Grand Challenge. Dizer mais o quê de Lewis Hamilton vencendo o grande prêmio da Hungria? Não só do Hamilton, Rodrigo, da Mercedes também. Eu deixei uma... Olha só, eu vou meio que dando um spoiler aqui, mas é importante desse dado. A Mercedes, a Mercedes está com 121 pontos nos construtores, tá? Só pra se situar. Isso significa 91,6% de aproveitamento. Em três etapas. Tem um bagulho absurdo. Ou, mais especificamente falando, 121 e 132 possíveis. Exatamente. Exatamente. Tipo, é uma covardia gigantesca, não tem mais o que falar sobre isso. Mas a Red Bull... Mas a Red Bull... A Red Bull não, o Verstappen. Quando não bate na volta de alinhamento no grid... Ele consegue... Dá um trabalhinho. Tá, é que o Hamilton está no nível acima. Agora, já mostra que a Red Bull pelo menos tem o carro igual o da Mercedes. Porque o Bottas já ficou pra trás. É, igual não digo, mas... É... Igual não digo, mas é aquela. Dá um trabalho? Dá. Só que é aquela. Não tem como competir. Né? Não tem como competir. Eu acho que eu preciso aqui... Só pra vocês entenderem o que está acontecendo... Eu vou... Olha a situação aqui. Do... Do... Que eu estou vendo. A Mercedes... Os carros da Mercedes botaram meio segundo na... Na classificação na primeira corrida. Na... Isso na Alcha. Na Estíria, botaram... Dois... Botaram um ponto... Não. É... Na verdade, o Bottas não conta. Mas, enfim... A Mercedes... O Hamilton botou... Na largada aqui, botou... Ahn... Um ponto dois. Tá? De diferença. E agora, nessa corrida, botaram... Tudo bem, foi na chuva, mas... Não, não foi na chuva, não. É... Falei bosta aqui, gente. É... Botaram um segundo de diferença pro resto do grid. A Mercedes... Você não tá entendendo. A Mercedes tá... Pelo menos... Agora... Tipo... Pelo menos... Um segundo... A frente... Dos carros da frente. É uma categoria à parte. É uma categoria à parte. A... A única... A única chance... Eu vou falar um troço muito errado aqui, mas... Mas... Enfim... A gente vê o que acontece. A única chance de... 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 De não ser campeã... É... De um piloto da Mercedes não ganhar o título esse ano... É os dois... Ou a Mercedes ser excluído campeonato do nada... Ou os dois... Sofrer um acidente e ficar fora... Ficar fora da temporada. É a única... É a única... Possibilidade. Que de resto... Vai ser isso. Hamilton Bottas, Hamilton Bottas, Bottas, Hamilton, Hamilton Bottas... Vai ser isso. Tipo todo. É... De vez em quando pita uns Hamilton Verstappen, né? Muitas vezes em quando. É. Só que a Red Bull... Também é outra coisa a ser pensada, né? E aí, Carlos? Cara... O Bacacre tá tão... Avassalador... Que assim... O pior é que tem o momento chororô também da Renault em cima da Race Point... A... O Verstappen só conseguiu terminar em segundo porque o Walter foi meio covarde... Vamos colocar assim... Meio? A gente fez o tempo real... É, como se nega... A gente fez o tempo... Como se nega pra colocar meio, né? É... A gente... O agente do programa tava fazendo o... 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 O tempo real da MotoGP, né? E depois eu fui fazer no... Da Rádio Show do Esporte e fiz o... O tempo real da Fórmula 1. Ah, teve uma hora que eu não aguentei. Quando o Verstappen começou a reclamar no rádio... Não, eu coloquei. Falei que era sorte... É que atrás do Verstappen tava o Bottas. Se fosse o Hamilton, passaria na última volta. É muito fraco o Bottas. Assim... Assim, fato... O... O Walter, ele... Cara... Ele... Ele só tem... Só tem chance... Na Fórmula 1... Se ele levar o título. Fora isso... Tá meio caminhando a passos largos... Pra... Pra dar tchau em 2021... Nada... A Mercedes já... Que consiga cavar um segundão. Bom... Mercedes já sinaliza a renovação dos dois. Agora que o Rush vai continuar mais um ano na Williams... É a notícia da semana, né? A ver, né? A ver... A ver... Tá, contratos existem pra serem quebrados... Mas a notícia é que o... Exatamente. Isso se tiver o Williams ainda no ano que vem, né? Uhum... É... Ah, mas eu acho que vai ter, viu? Vai ser aquela... O que aconteceu em 2017... 1718... Que foi uma... Um sobrenome da Stroll Racing... Agora é Latif Racing... Não sei o que que é pior... Ah, não... Mas agora... Vamos dar um desconto falando em Stroll... Até que o Stroll andou bem nessa semana... Ele tá mostrando serviço... O Stroll tá andando bem na temporada... Eu falei... O moleque é bom... Ah, não sei se é bom pra ser campeão... Mas ele é bom... O problema é que ele não tinha carro... O carro da Racing Point... Era uma porcaria... E na Williams... Quando ele teve a Punic... Primeira chance que ele teve... Ele fez... Terceiro lugar no grid na Itália... E foi pódio em Baku... Não é... Ruim... Entendeu? Muita gente... Não, porque... Ah, agora ele tá crescendo... É só por causa do carro... Não, peraí... Então o Hamilton... O carro da Mercedes é tão ruim assim... Não é por aí... Eu escuto muita gente falar... Não sei o que o Carlos e o Eric pensam... Mas... Claro... Carros bons andam na frente... Mas o piloto faz a diferença... É só ver a diferença... De performance... Né, Carlos e Eric... Do Hamilton pro Bottas... Sim... Do Verstappen pro Albon... Tá, o Albon tá sendo sacaneado na Red Bull... Já falei minha opinião aqui... Queridos ouvintes... O Albon está sendo sacaneado... Já estão fritando o tailandês... Estão sacaneando o Albon... É o moedor de carne... Rubro Taurino... É, só que agora o moedor de carne... Vai engripar... Porque os acionistas tailandeses... Estão exigindo o melhor tratamento... Pro Albon... Até porque um dos sócios da Red Bull... É tailandês, né... É... O Mateschitzky não se cuide não... Que os tailandeses vão... Enrabar ele com limalha de ferro... Boa... E aí? E aí pode zoar a Ferrari de novo? É, eu ia primeiro perguntar... Dessa diferença entre... Carro... Se é mérito do Stroll... Se é só mérito do carro... Eu acho que é um pouco dos dois... Cara, vamos lá... Antes da gente falar das notícias ruins, né... Não, vamos lá... Eu acho que eu vou... Fala, Eric... O Stroll tá... O Stroll tá assim... É... Dentro do que o carro dá pra tirar, né... Porque, né... Assim, ok... A... A Racing Point tá... Tá... Tá começando a dar indício que é uma... Vai virar uma Mercedes B... Não vai demorar muito... Não sei como é que vai ser... É... Não é que vai ser ano que vem com o Aston Martin junto com o Mercedes... Ou vai manter o motor... Não sei... Não sei se tem a ver uma coisa com a outra... Mas enfim... É... Mas... Oi? É... Eu achei que eu tinha ouvido alguma coisa... É... Mas assim... Pelo menos o... O... A... A... Os carros da Racing Point estão começando a... 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 A mostrar uma evolução interessantíssima... Coisa que era ao... Impensável... A... A coisa de... Sei lá... Dois, três anos atrás... Pra você ter uma ideia... A Racing Point tá na frente da Ferrari... Cara, mas pra andar na frente da Ferrari não precisa muita coisa, né... De novo o Vettel... Salvou o fim de semana... Tá, tudo bem... Estragaram o... A estratégia do Leclerc... Normal... Mas também se a chuva cai... Mas também é o seguinte... Todas as equipes foram trolladas por São Pedro... Não, sim... Sim, mas... Todas as equipes foram trolladas por São Pedro... Isso é fato... Mas nenhuma das equipes tem o estrategista da Ferrari... Fazendo bosta... Que é o Tadinho, né... Oi? É o Tadinho... É o Tadinho, né... Deve ser... É, Tadinho é Midas ao contrário, tá, queridos ouvintes... Ah, tá... Toque de merdas... Exatamente... É o toque de mirdas... É... É o toque de mirdas... Agora, gente... A McLaren... Deu pra ver que o carro não é tão bem nascido pra pistas travadas, hein... É... Algum motorista se perdeu... Foi parar lá em Debrecen... Foi pra Zeged... Mas não foi pra Budapeste... A equipe... É... Ou deve ter ficado em Budapeste... Mas nenhum garoim que não foi... É... Porque... A única coisa positiva foi a foto do Lando Norris... Que dizem... Não é pra propaganda própria, não... É... O moleque ajuda mesmo... Senta todo mundo... Vamos escutar essa bagaça... Moleque mete a mão na massa... Cara, a minha equipe só dá orgulho... Aí eu repito de novo uma coisa que eu disse... Que eu queria ter dito... Durante uma das etapas da Indy... E o André Dueck ficou perguntando o que é a frase que era... Que eu tava guardando e não quis falar... Mas a gente vai falar de Indy... Vai falar do crescimento da McLaren... Eu tenho que dizer uma coisa... Chupa, Eric Boulier! É... Dá um sorvete aí... Ó, uma fábrica daqui bom pra você... Seu filho da mãe... Parabéns... Pensa em alguém ruim... Agora uma coisa, gente... Na boa... Vocês acham correta a punição da Haas... Pelo que ela fez na largada? Cara, é bizarro... Não, é... O regulamento é muito mal explicado nesse ponto... Porque... Tantos já fizeram isso na história... Não, e outra coisa... Tudo bem... Assim, até onde eu sei... É... É... É como se estivesse largando os boxes... Sim... Fora pombas... Sim... Aí vai punir... Não, velho... É larg... Cara, é largada... Os boxes... Os caras estavam... Eles perceberam que não tinha condição... Eles perceberam que não tinha condição de largar a condição que eles estavam... Entraram no box pra trocar... Lógico... Eles iam largar depois do pelotão... Isso é fato... Não... O pior é que mostraram que isso está no regulamento... Mas está muito mal explicado... E acho que merece uma revisão nesse ponto... A FIA... Foi muito mal... Nesse ponto... Isso é um fato... Também achei, viu... Porque assim... Cara... Os caras iriam ter que largar... Os caras iriam largar depois que todo mundo passasse... É... Eu não achei que... Já teve... Tecnicamente... Não... É que no comentário do regulamento... No comentário do regulamento é o seguinte... Para os ouvintes sentarem e entenderem... Ah, não... Já entendi o... Já entendi o ponto... O que aconteceu... Na volta da apresentação... O Magnus estava com o pneu de chuva... E o Grosjean estava com o pneu... De... Intermediário... Só que a pista secou... Antes de todo mundo... Eles correram para o box... E enfiaram o pneu médio... E na prova... Eles só fizeram um pit stop com o pneu médio... O que que... A punição veio baseado no quê? A corrida só começa na largada... Então na largada... Eles estariam de pneus médios... E na troca do pit stop... Pneus médios... A equipe alega... Que a partir do momento da volta de apresentação... Já é contado... Não... É... Nesse caso, não... A questão é essa... A gente analisar da largada para frente... A Haas correu só com o pneu médio... A equipe diz que não... Que a partir do momento da luz... Da luz... Verde para a volta de apresentação... Já está valendo... Olha só... Vamos lá... Vamos para... Então vamos tentar... Tem que botar... É... É um bagulho... Então que a FIA vai ter que colocar... Exatamente... Exatamente... Ó... É... Mas aí que está... A regra do pneu só vale da largada para frente... Mas o Rodrigo... Então... Aí é que está... É... Quando você... Mesmo... Mesmo assim, Rodrigo... Mesmo assim... Quando você bota o carro em condição de... Tipo assim... Quando você... Você faz a classificação... Aí você mexe... Aí você percebe que... Mexe na regulagem do carro e bota... E tira o pack fechado e você larga do boxe... Certo? Não tem essa regra? Sim... Mesmo assim, Rodrigo... Que você... Nessa brincadeira você decide... Você decide mudar o composto... Do... Você decide mudar o composto com o qual você vai largar... Ainda assim... Ainda assim... Você tem que usar dois compostos... Ou seja... Você classificou... Você classificou com... É... Classificou... A volta... Classificou para largar com o pneu... É... Macio... Aí você... Resolve regular o teu carro... Né... Fora... Dentro do parque fechado... Que não pode... Ou seja... Aí você tira o carro do parque fechado... E você larga de dentro do boxe... E aí... Você... Nessa brincadeira... Você muda o pneu para médio... Certo? Ainda assim... Você tem que botar outro tipo... É isso que a equipe... É isso que a Haas está argumentando... Que não está claro no regulamento... Para a Haas... Como o carro estava no grid... E partiu para a volta de apresentação... Já estava valendo... Não vale? Para a Haas vale... Para a Haas vale... É isso que eles estão... Exigindo uma certa clareza... É isso que eu estou falando... É uma parada a se pensar... Que tem que dizer... Ó... Volta de apresentação não conta... É só a partida alargada... Então aí já fica... Mas ô Rodrigo... Olha só também... Que ninguém está sentando... É... O que acontece? A punição foi dada por... Por quebra nas regras... Com relação a comunicação de rádio... Durante a volta de apresentação... Eles... Esse é o ponto que ninguém reparou ainda... Eles... Eles foram punidos... De acordo com o que está registrado... Eles foram punidos... Porque receberam instruções... Durante a volta de apresentação... Para ir ao boxe... Trocar o pneu... Isso não pode... Ai ai... Ouvintes... Eu vou falar o quê? É meio tenso a parada, né? Chega a ser bizarro... Daqui a pouco é outra equipe... Dando adeus a Fórmula 1... Por causa de tanta regra estúpida... Falando em bizarrice... E quem matia... Nesse fim de semana? Ele foi para a Hungria? Ah... Deve ter ido para tomar uns goró... Tomar um absinthe... Para ficar doidão... Não... Magno com Coca-Cola... Meu Deus do céu... Não, não... Hungria o máximo que eu queria... Na Hungria... O coitado largou em último... Aí na largada... Ele ainda errou o lugar... Para encostar o carro... Ele estava doidão... Cara... Ele e o Verstappen... Sem condição... Mas na Hungria... Não dá para tomar nada... No máximo lá naquele país... Só vai tomar porrada do Vitor Rubin... Classificação do campeonato... Lewis Hamilton 63 pontos... Walter e Bota 58 pontos... Max Verstappen 33 pontos... O Eric já falou... A Mercedes tem 121 pontos... Nos construtores... A segunda colocada... Que a Red Bull está em 55... Né, Eric? Olha a brincadeira... Rápido que a gente tem que ser... Já passamos muito do ponto... Vamos embora... Olha a brincadeira aqui... 55 vezes 2 dá 110... A Mercedes tem o dobro... Mais que o dobro dos pontos... A segunda colocada... Sim... Isso em 3... Por isso que eu falei... Isso em 3 corridas... Próxima etapa... Próxima etapa em Silverstone... Dia 2 de agosto... Claro que a gente também teve... Fórmula 2 e Fórmula 3... Né, Eric? Fórmula 2 que teve... Teve vitórias... Vitórias de Robert Schwartzman... Na primeira... Na primeira corrida... E... Do Luca Diotto... Na... Na segunda corrida... O Mick Schumacher... Ele indo bem nas duas... Foi pro POD nas duas corridas... Ah, e por que o... O Schwartzman tá comendo ele com farofa... Aguarde o dia que o Mick for pra Fórmula 1... Porque mais dia, menos dia ele vai... E mais... O Schwartzman tá mandando bem... Por causa do... Dos Petrodólares... E do POD no Vodica... Ele é bom piloto... Mas o pessoal costuma falar muito mal do Mick Schumacher... Ah, não... Porque... Ele não tá andando bem na 2... O Damon Hill andou bem na Fórmula 3000... Alguma vez na vida? Ele andou na Fórmula 3000... Andou? Andou? Opa! Foi sétimo colocado no ano que o Christian foi campeão... Foi pra Fórmula 1 e foi campeão do mundo... O que que o Christian fez na Fórmula 1? É... Nada... Deu mortal... Inspirou a Daiane dos Santos... Tudo... Tudo... Fá, Eric... Continua... Vamos lá, então... Pegue o Piquet... É... Agonizando lá na... Lá atrás do Grit... Ficou em 14 na primeira corrida... E em 15 na segunda... O Drogovic... Conseguiu o P5 na primeira corrida, mas... Aliás, que P5 que ele conseguiu na primeira corrida... E na segunda corrida ficou em 16º... E o Guilherme Samaia... Por aí, né? Tadinho do Samaia... Não dá pra cobrar nada dele, velho... Viu, Vitor? Não dá pra cobrar... Do Samaia... Seu peste... Peste ruim do caralho... Classificação, Eric! Classificação... Deixa eu abrir aqui a página... Abrir, abrir, abrir... Classificação, então... O Schwarzman tá com 81 pontos, né? Porque na União Soviética... As provas vencem em você... O Callum Illott com 63... Christian Lungard com 43... O Drogovic com 31 pontos na 7ª posição... Pedro Piquet... Na 19ª posição com um... Espetacular... Dois espetaculares décimos e terceiros lugares... Zerado, claro... E o Guilherme Samaia... Também na 21ª posição... Com um... Dois... Supimpas décimos e quintos lugares... Parabéns! Vamos lá... Fórmula 3... Fórmula 3... Fórmula 3, Carlos... Fórmula 3... Fórmula 3 também teve que ir lá em um garo ringue... Na primeira prova... Péu Puché venceu... Com Oscar Piazzi mandando bem também no P2... E Bento Biscal no P3... Igor Fraga e sua maré de azar... Continua num 15º longínimo lugar... Pelo menos ele completou a corrida... Amém! Glória, glória... Aleluia! E Enzo Fittipaldi também em 19º... Agora na prova 2... David Beckman... Não tô com quinto não... Tô na segunda... Tá certo... Tá certo... Falei bosta... Isso... Não problema... Relaxa... Na prova 2... David Beckman venceu com Oscar Piazzi... Mais uma vez em segundo... Dennis Hogger em terceiro... Olha só... Enzo Fittipaldi na segunda prova em P9... Isso é bom... Isso é bom... Igor Fraga continuando a não terminar provas... Eu acho que o Igor Fraga precisa tipo... Nadar no Salgrosso... Não é no Mar Salgrosso... É no Salgrosso... Já a classificação... O Piastri com 76 pontos liderando... Logan Sardin 26 pontos atrás... 50... Pell Purcher com 48 pontos... Os dois P9 do Enzo Fittipaldi deixaram em 17º com 4... Igor Fraga por enquanto sem pontuação... E como a gente falou... Silverson dia 1º e 2º de agosto... Também tem Fórmula 3... Sim... Vai ter rodada completa de novo... Terminando Fórmula 1... E suas categorias do... Mais abaixo... Lógico... Hora de... Endurance... Endurance... A gente vai voar para falar... Resultados estão na nossa página no Instagram... Tem postado... Por quê? Porque teve vitória brasileira... Pipo Derani... Quarta vitória dele em Seabren... Felipe Nasser conquista a sua segunda vitória consecutiva... No clássico traçado... Carlos e Eric... Vitória brasileira... Isso é ótimo... Foi uma corridaça... Dominaram o fim de semana... E ainda bem que... Deram uma equilibrada no Bop... Porque na última prova... O Derani teve que fazer... O Derani junto com... O Gabi e Chaves tiveram que economizar para a Dedéu... Para poder... Ganhar... Tentar ganhar por... Extint... Fazendo undercut... Para tentar ganhar alguma coisa na vida... Bem assim... Tenso... Consegue... Deixa... Corridaça que eles fizeram... Dessa vez... Um show... Dos dois... Vencendo a prova... Juan Pablo Montoy e Dani Cameron foram os segundos colocados... Na terceira colocação... Renge van der Zand e Ryan Briscoe... Dando a terceira colocação... Que era para ser do Oliver Jarvis... O Oliver Jarvis acabou ficando no meio do caminho... Porque... Acabou o combustível... Que legal... Até... É... LMP2 vitória de Patrick Kelly Spencer Pigot... Na GT LM... Mais uma da Corvette... Agora com... Oliver Gavin... E o Tommy Milner... E na GT Daytona... Frank Monte Calvo e Thousand Bell... Venceram as... Provas... Classificação... Do campeonato... Ryan Briscoe e Renge van der Zand... Junto com... Oliver Jarvis e Tristan Nunez... Com 92 pontos... João Barbosa e Sebastião Burdé... Com 90... Pipo Dorena é o quinto... Com 85 pontos... O Elin é o oitavo... Junto com o Rick Taylor... Com 70 pontos... Felipe Nasser... É o nono... Com 59... Lembrando que é porque... O... Felipe Nasser não correu... A última etapa... Em Daytona... A etapa curta de Daytona... Ele estava se recuperando... Do Covid-19... E quem correu no lugar dele... Foi o Gabi Chaves... Na LMP2... O líder... Do campeonato... É o Patrick Kelly... Com o Spencer Pigou... Com essa vitória... Eles vão para 35 pontos... Na segunda colocação... Cameron Castles... E Kyle Masson... Com... 32... Na GT... Alemã... Os líderes são... Antônio Garcia... Jordan Taylor... Com 95 pontos... Logo atrás deles... Alie Bamber... E Lohan Vantor... Com... 94 pontos... E na GTD... E Tony... O Hawksworth... Lidera sozinho... Com 57 pontos... O Aaron Tellitz... Com 54... Eric... Aliás... Foi o Hawksworth... Que venceu na GTD... Sim... Você falou que foi o Tausend Bell... Não? O Hawksworth... E o Tellitz... É isso mesmo... Acontece... Acontece... O Monte Calvo... E o Bell... Ficaram em... Quinto lugar... Viajei... E isso porque eu estou vendo... Aqui a classificação... Eu fiquei pensando no... No nome deles... Viajei geral... Ah, meu... Mas foi a vitória da... Vassal Sânico... É... Não se preocupa... E assim... A disputa... Uma das disputas... Mais loucas que teve... Montoya com o Jarvis... A disputa que eles fizeram... Por umas duas, três votos... Lado a lado... Quase que a pista toda... Cara... Que intenso... Foi tensíssimo... Foi bacana... Foi muito bom... De acompanhar aquela disputa dos dois... Foi lindo te ver... Foi mesmo... Mais alguma coisa do... Do Insa, gente? Por hora não... Por hora não... É que o jogo... Então vamos pro... Europa Le Mans Series... Que começou sua temporada 2020... Começou com um baita susto... Um acidente fortíssimo da Catherine Led... Que quebrou a perna e... Foi pro hospital... Não tem previsão de volta... Mas tá se recuperando bem... Do acidente... Foi punk demais... O carro deu uma pane elétrica... Passou reto... Depois da... 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 Da Mistral... Aí não tem quem segure... Não tem área de escape... Que segure... Um trambolho daquele... Passando reto... E dando-lhe... Frente no muro... O bom disso... É que agora... Eles vão usar isso aí... Isso como pretexto... Pra... Pra tentar meter o máximo de chicane... Que a gente puder... Na Mistral da Fórmula 1... Quando correr de novo lá... Ah, não duvido... É... E aí... O carro das mulheres... Que já tava sem a Sofia Flush... Porque ela correu na Fórmula 3... Ficou a Tatiana Caldeirão... Com o André Negrão... O André Negrão foi convidado... Pra... Pilotar o carro 50 da Richard Maio... E terminou bem... Num décimo segundo lugar... Vitória foi de Felipe Albuquerque... E Felipe Hanson... Na segunda posição... Alex Brando... Will Owen... E Jobvon Uiter... Na terceira colocação... Ryan Cullen... Ben Heller... E Mimo Rojas... Na LM P3... A vitória foi de Wayne Bode... Tom Gamble... E Robert Weldon... E na GTA... Vitória de Michele Beretta... Alessio Picariello... E Christian Reed... A próxima etapa... É em Spa Francochamp... No dia 9 de... Agosto... Alguém quer falar da Europa Animal Series... Alguém quer desejar boa recuperação... Para a Catherine Led... Ah... Isso é senso comum... Que ela se recupere logo... Para poder voltar a estraçalhar nas pistas... E por mais uma vez... Ela driblando a morte... Né... 2-0... Para ela em cima da morte... Naquela lá... Ela aprendeu bem com o... É da escola Robert Kubitsa... É... O escola Robert Kubitsa... Barra Nick Lauda... Né... Deixo... Bom... Encerrando o bloco então... Né pessoal... Vamos encerrar esse primeiro... Bloco... E daqui a pouquinho então... A gente está de volta...